Hahahaha Chega de brincadeira porque chegou a hora Do bagulho sério, senhoras e senhores Será que a gente consegue criar um time E conseguir ser campeão sem não Contratar nenhum jogador Só com o nosso elenco? Tá na hora de eu assumir o papel De mal, tá? Eu vou até colocar Uma touca aqui, velho, vocês já tão vendo que eu já tô Com o bagulhinho aqui na boca, e agora o bagulho Vai ficar sério. Antes de mais nada, muito obrigado A EA por ter mandado o jogo em acesso antecipado Eu sou um game changer e por isso eu consegui Trazer o jogo antes pra vocês, então Muito obrigado, dona EA, e não esqueçam Pasearam a partir de agora, dia 8 do 9 Tá? 8 do 9, a partir Provavelmente pode estar vendo esse vídeo bem depois Não importa, porque o anúncio é o seguinte, cara Estou na Twitch Sim, estou na roxinha. No momento que você tá vendo esse vídeo Provavelmente eu já tô lá fazendo live, então O link aqui na descrição vai ter muita live de Fio 22 De NBIT, ok? Enfim, do que tiver aí de jogos Vou trazer pra vocês, então não esqueça Você conferir e seguir, velho Pra quem não sabia, eu estava fazendo live aí no Facebook faz 3 anos, e depois de 3 anos lá, resolvi mudar de Plataforma, resolvi ir pra roxinha, então Vamos que vamos! Mas antes de mais nada Senhoras e senhores, então a gente tá aqui no menu já do FIFA 22, jogando uma versão beta, não é a versão Final, no PlayStation 5. E o nosso Esquema do vídeo de hoje é o seguinte, a gente vai Criar uma carreira como treinador, vamos fazer Um treinador genérico aqui, vai ser Esse último. A roupa dele, a face, não Importa nada, tá rapaziada? Só vou deixar um Cabelinho bem massa aqui, vai ficar fera Pera aí, o cabelão vai ficar massa, velho. Aí esse corte de cabelo Ficou massa, cara. Parecendo Tipo do Claudinho lá do Londrina, tá ligado? Será que não tem um que, tipo, tenha um maior ainda, velho? Ah, acho que se... Pera aí Ó, o do Londrina é tipo esse aqui, mano Ó, muito fera, velho. Ó, e tem esse outro aqui Também, é tipo mais pro birubiru Olha, e olha a física do cabelo Velho, vai nesse aqui, mano Nossa, que fera, velho Parece do birubiru o cabelo, ó. Nosso treinador Está pronto, a gente vai criar nosso próprio Time. O nome do time será, senhoras e senhores Vipers, tá? Vamos de Vipers. A liga que a gente vai jogar Deixa eu pensar, a liga mais difícil Que tem aqui disponível pra gente é a liga inglesa, né? A liga alemã também é bem complicada Porque tem o Bayern, tem... Tem o Borussia A liga italiana... Não, não Vamos fazer o seguinte, cara. Vou pra terceira divisão Do campeonato inglês Só que detalhe dessa série é que ela vai ser uma minissérie Ou seja, eu não vou jogar nenhum jogo Eu vou dividir isso em três episódios. Cada episódio É uma temporada. Então o primeiro Episódio inteiro vai ser a gente simulando Da primeira temporada. Não pode contratar Mas a gente tem que tentar evoluir os jogadores E tentar mantê-los no elenco, que é bem difícil Nosso adversário vai ser o Q O Cambridge... Cambridge... Cambridge United, tá? Então, vamos só Criar o kit rapidão. Vamos... Deixa eu ver que cor que a gente pode fazer do Vipers, velho Talvez um... Preto com Verde, tá? Só a gente... Deixa eu ver um estilo de camisa massa pra gente colocar, velho Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só como ficou Galera, edição. Dá um zoomzinho. Nosso primeiro Uniforme tá fechado. Tá na hora de fazer o segundo Uniforme e vamos inverter As cores só, tá ligado? E tá aí, cara Amarelo, verde e preto. Uniforme Terceiro. E o nosso uniforme será Esse aqui, ó. Não, se bem que tem que Nossa, velho. Esse aqui ficaria massa Tipo do Coritiba, né, velho Não, mas tem que ser esse aqui, ó, galera. É, esse aqui Ficou muito fera, velho. No nosso estádio Já que é cobra, né, o nosso time Vai ser a toca. Toca da cobra, tá? Toca da cobra. Hum... Caramba, gostei do nome, hein, velho As cores que eu quero do nosso estádio Será, então, amarelo. Uh, ficou Massa e verde, tá? Então Vamos deixar os assentos em verde. Uh, caramba Velho, gostei do Vipers, velho Na moral, esse estádio tá ficando muito Show, cara. O que não pode faltar É a música do Gol. Quando tiver algum, então Vai tocar Vibes. Nosso time Tá pronto, senhoras e senhores. Dê as boas-vindas Então ao Vipers E a diferença toda nossa aqui vai ser o seguinte A gente vai pegar um elenco very young, tá? Vai ser o mais jovem possível Focado no desenvolvimento da base, tá Rapaziada. Vou começar com o elenco com Duas estrelas só, tá? Não é Um elenco muito forte. Não, na verdade não. Pra ser Mais desafiador, o elenco de Uma estrela e meia. Aí, uma estrela E meia, velho. Então tamo pronto Pra começar nossa carreira, nossa mini carreira Tentando vencer com um time Sem poder contratar ninguém. Eu sei que vocês Curtam mais jogos de futebol. E que tal Eu só falar pra vocês de um jogo de futebol mobile Que é muito viciante. O nome do jogo é Football Rivals. Ele tá disponível na iOS E Android de graça. E nele você Faz parte de uma equipe formada por jogadores Seais. Então a melhor dica que eu dou é você Jogar e chamar teus amigos pra vocês Montarem o time de vocês. Mas se você é Solitário igual eu e não tem amigos Não tem problema. Você pode entrar em vários Times que tá disponível. Não precisa ser só o time Que você montar o time do seu amigo, tá? O objetivo do jogo é você ganhar troféus e subir No ranking. Pra isso você tem que enfrentar os jogadores Ao vivo. Enfrentar os jogadores da vida real Ou seja, emoção é garantida. Você tem Que vencer. E segue um outro desafio pra vocês Se vocês marcarem três gols até o final Temporada, que é dia 27 de setembro E tiverem com esse nick Aqui antes, tá? Mu, aí o seu Nick, tá? Então existe o Mu e o seu Nick Como se fosse o clã do Mu. Vocês receberão 500 Energy, tá? Então Fica o desafio aí. Já corre então Link aqui na descrição pra você baixar o jogo e conferir Ou procura aí na App Store do seu celular Pra você já baixar e não ficar de fora Do Football Rivals, velho. Eu vou tá lá também Quem sabe a gente se enfrenta. Até mais Olha aí a gente chegando Na coletiva, mano. Que sensacional Cara, que sensacional Mano, muito fera, velho. Aí, ó Manager nós, pai. Copa Internacional Pra gente ganhar um pouco mais de grana. A grana, cara Aqui a gente só vai usar realmente pra Investir mais na base, tá? Como falei Pra vocês, eu não posso contratar ninguém. Mas nada Impede da gente focar muito Na nossa base. Se a base estiver forte A gente não contrata, né? Realmente são jogadores do nosso time A gente não pode chegar a contratar o Messi O Cristiano Ronaldo, o Neymar Esses outros. Qualquer um do mercado a gente não pode Primeiro, antes de mais nada, vamos conhecer o nosso elenco Então, que vem com o Kurtz, nosso atacante A gente tem o Hart Temos o McNaughty McNaughty Derv... Nossa, Dervish Dervish Rogers, Lambert Noble, Jordan Lee, Saunders e Lions O goleiro, tá? O overall da rapaziada Aqui é 62, 64 Todo mundo depois é pra baixo de 70 Hora de ver então a faixa etária, cara A gente colocou muito jovem Mas o quão é muito jovem, tá ligado? Então, os principais jogadores aqui Tem 27 anos 26, 24, 30 E... É, não é tão jovem assim É, tem uma galera aqui de 20 e poucos anos Então, realmente, a base vai ser necessária aqui Pra gente conseguir bem Porque não é tão jovem Eu pensei que jovem seria uma base de 23 anos, né? Mas não tem tanto jogador assim, não Temos 1 milhão de verba, velho Nossa, é muito pouco Eu falei que eu não posso contratar ninguém Mas eu não falei nada sobre vender Então vender, se a gente quiser A gente pode, tá, rapaziada? Esse Rogers que tem 30 anos Já vou adicionar na lista de transferência Porque seria bom a gente conseguir esse dinheiro Pra gente, né, fazer alguma ação melhor Com isso, então, o que a gente pode fazer A gente tem um olheiro disponível Vamos mandar ele aqui pra... Pra Inglaterra mesmo, tá? Vai ficar lá nove meses Seis meses, vai Seis meses lá, dando uma olhadinha E vamos encontrar outro olheiro que a gente tiver aqui Ó, a gente precisaria, tipo, de 3 milhões Pra pegar o melhor que tem, tá ligado? Ou 2 e 400, o que seria muito bom Mas a gente tem esse outro aqui, ó De 295 Então, por enquanto, da Albânia Vamos trazer ele aqui pra ajudar a gente E esse aqui vai pra América do Sul Pro nosso Brasilzão, tá? Vamos ver o que a gente acha aqui no Brasil Seis meses também Sobrou só 300 mil pra gente, tá, rapaziada? É muito pouco dinheiro Mas, enfim A gente já tem os jogadores aqui Que já estão em desenvolvimento Que a gente já chegou E olha Uh, tem uns caras bons aqui, mano Potencial 94 Sem Benê, dá gana 17 anos Over 51 por enquanto Mano, muito bom Já chegamos Seis meses na oferta Pra gente vender Rogers De É, over 70 30 anos Como a gente precisa de um elenco Pra evoluir, cara Eu vou aceitar a oferta Na real Vou tentar pedir um pouquinho mais, vai Vamos negociar pra gente chegar A uns 2,900 Aí seria bom, rapaziada Uns 2,900 Seria bom demais Então, vamos lá E tá aí, senhoras e senhores Fechado, então, mano Fechamos em 2,800 Muito bem Hora de colocar a prova elenco, velho Primeiro jogo que a gente vai fazer Antes disso A gente tem que selecionar Com qual formação a gente vai, tá Eu vou jogar com a formação Jogando com 3 atacantes Pra ver se o time consegue Ir bem opissivamente, velho Então, hora de simular E torcer pra uma vitória Na nossa estreia, velho 2x1, tá bom O Guy fez o gol 2 gols do Guy Fala dele, cara Essa pré-temporada 3 milhões, hein Então a gente tem que ficar ligado Que a gente precisa vencer, velho Oferta pelo Dervish De 27 anos Ou 63 800 mil Cara, eu acho que Não precisa vender, tá Vou rejeitar Um detalhe legal aqui, rapaziada Aqui, o Rogers foi vendido Então, com o Rogers vendido 2 milhões adicionado pra gente Com 2 milhões adicionado pra gente É o que a gente precisava Pra gente contratar O último olheiro, tá Custa 2 milhões e 400 É o melhor que a gente tem, cara E a gente vai mandar ele Pro lugar Deixa eu ver onde que tem Um berço legal de gente Mano, na França A França Tem uma galera estourando na França Os jogadores bons vindo da França, né Então vamos pra França, vai 6 meses na França E agora, então A gente tem 3 olheiros E é isso que a gente precisava, velho 3 a 2 Outro jogo que a gente vence Outro jogo com destaque Para a Guy, mano O Guy, por enquanto Vai sendo o grande jogador nosso Nessa pré-temporada A gente já ganha, rapaziada 472 mil, tá Então um dinheiro legal pra gente Pra gente começar a evoluir o time Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês, né Mas é legal a gente ter essa noção, galera Porque o nosso time tá valendo 11 milhões no momento, tá 11 milhões Então vamos ver quanto a gente consegue deixar ele no final Desses 3 episódios E senhoras e senhores A gente treinou de uma forma incrível Campeão da pré-temporada Sem perder nenhum jogo Tô feliz, cara O sonho da gente conseguir sair dessa Terceira divisão É alto, mano O Guy, mano Meteu 5 gols em 5 jogos Já é o artilheiro, por enquanto Da pré-temporada Começou bem o ano Nossa, moral Todo mundo aqui tá feliz Tamo no caminho certo, velho Vamos começar então a liga Eu vou fazer o seguinte Vou simular o primeiro mês inteiro E ver até onde o time consegue ir Se começa com vitória, né Vamos ficar ligado, velho É, na liga não tamo nem muito bem, cara Olha só Hum, agora a gente conseguiu vencer Mas até aquela hora, velho Muitas derrotas A gente tá em 17º colocado Com 2 vitórias 1 empate 3 derrotas 7 pontos na competição O Lyon mandou oferta de 9 milhões Pelo nosso jogador, cara Não, mano Vou aceitar, mano Nem a pau, velho O repórter da França A gente tem jogadores com bons potenciais Ó, potencial baixo a gente já rejeita Vamos só deixar os caras com potencial alto Passando por um pouco mais de desenvolvimento, cara Mas são jogadores que já já a gente vai poder usar fácil no nosso time, tá ligado? Principalmente esse aqui, mano Ó, esse aqui já dá pra gente trazer, pô Patrick Portier A real eu vou trazer os dois já Dane-se Mano, o Portier, cara Da França, velho Tem over 62 com 16 anos, cara E o Gross também Caramba, velho A gente já começou mitando, cara Já no Brasil A gente conseguiu também Bons jogadores aqui Que a gente pode trazer pro nosso time, tá, rapaziada? Esses com potencial um pouquinho menor Eu já vou rejeitar Vou deixar só esses outros sendo observados um pouquinho melhor, velho Romany Simons está indo por empréstimo, saindo E a gente vai fechar, então, a agenda transferência Novamente, a agenda transferência só pra gente vender jogador Porque comprar a gente não pode Mas o time, cara Pra um time totalmente aleatório Sem poder comprar nenhum jogador A gente tá mandando bem, cara Temos um grande jogo pela Copa Parece ser a FA Cup Alguma coisa assim, alguma Copa A gente vai enfrentar o Liverpool, tá? E vamos ver porque eu acho que é jogo único, cara Mas, enfim, nosso time tá com um problema de vencer A gente tem empatado muitos jogos E se eu simular contra o Liverpool A gente vai levar uma costa Se eu jogar também É a Carabon Cup, tá, rapaziada? Agora que eu vi aqui Então, Carabon Cup Rodada 3 Provavelmente a derrota vem Eu não vou jogar porque eu não quero interferir, tá? Então, eu só vou simular Mas, provavelmente a gente vai perder, tá, rapaziada? Provavelmente Nossa, nos pênaltis! Nossa, nos pênaltis, cara! Quase! É, aparentemente essa formação com 3 zagueiras Não tá funcionando, rapaziada Então, vamos voltar à formação com 3 atacantes Que eu acho que a gente tava se dando melhor, tá ligado? Mas é o seguinte, velho Nosso goleirão da base Tá com over 68, tá? 17 anos só Já vou levar pro time principal Não tem jeito de ele ficar aqui, cara É, vou levar também o outro jogador também da base Cara, a gente tá com muito jogador bom da base, velho Manda tudo, velho Ó, a gente tá começando a vencer mais Com as formações com 3 atacantes, hein, rapaziada? Tá dando resultado, velho Tá dando resultado A gente tem que ver como a gente tá na liga Empatamos mais um Vamos fechando o mês de outubro Estamos, acho que já Nos últimos jogos aqui, tá? A gente já jogou 17, é Já passamos Já da metade do campeonato 14º colocado Nossa, nossa chance de subir tá Nossa, cara Nossa, tá 23 pontos Se a gente começar Mano, a gente tem 6 vitórias 5 empates E 6 derrotas Pelo que eu tô vendo aqui, rapaziada Acho que a única solução que a gente vai ter Pros próximos episódios Vai ter que investir E formar um time inteiro da base, cara A não ser que a gente mude a formação Porque esse time aqui Não consigo ver ele ser campeão, tá? Então, não sei A gente empata muito, cara A gente empata muito, cara A gente tá com mais empates que vitórias, velho A gente tem simplesmente 8 empates 7 vitórias e 6 derrotas, velho Diogo de Souza A estrela A promessa brasileira Que pode ser uma salvação Ele tem 15 anos Já vale 1 milhão e 400, tá? O potencial dele é 94 Já tá assinado com o time Cara, não vamos dar bobeira De perder um cara assim, não Felipe Neves Também vai ser assinado aqui com a gente E a gente pode trazer Duas novas grandes estrelas, rapaziada Que vai ajudar demais a gente, velho, tá? De Souza Obre 63 E o Neves Um atacante Mano, nossa Eles vão ajudar demais, velho Bora trazer eles pro time principal Tá maluco? 23 rodadas 30 pontos 15º colocado Senhoras e senhores Ainda estamos a um longo caminho Mas estamos a 6 pontos Do sexto colocado Existe um sonho E se na Carabon Cup A gente for eliminado Na FA Cup A gente vai pegar o Chelsea Na terceira rodada, tá? O jogo vai acontecer Então mês que vem É, esse aqui, ó Mês que vem, dia 1 De janeiro de 2022 Cara, a gente tem que fazer um engate aqui De 4 vitórias seguidas, vai Duas vitórezinhas Vai, vai Ah, empatezinho Ai, derrotazinha, velho É isso Grande jogo contra o Chelsea Senhoras e senhores A gente provavelmente não vai vencer, tá? Nosso time tá bem cansado Vou jogar formação com 3 zagueiros Eu acho que não vai dar boa, não Vamos lá, então 2x2 É um empate Tem jogo da volta, senhores e senhores E tem jogo da volta contra o Chelsea, cara 4x1 Ô louco Olha o time O time se encontrou, senhores e senhores Nosso elenco tá descansado E é um grande jogo É um grande dia pra gente destruir, senhores e senhores E... E... Ah, 3x2 Derrota Ah, tá bom A gente bateu de frente Olha lá Encaixamos uma sequência boa de vitórias na liga O que é importante Ah, mano Que boa, hein, velho O tenso é, senhores e senhores A gente perdeu nossos dois melhores jogadores Nessa janela de transferência Eles não quiseram renovar contrato com a gente Então eles estão indo embora Jamie Noble e Kurtz Os dois com os maiores ovos e maiores valores do elenco, tá? Na verdade, 1x12, né, ó Ah, mano, sacanagem, velho Vamos perder dois grandes jogadores do nada, velho Faltam só 11 jogos pra acabar o campeonato A gente tá com 53 pontos Nossa frente, Y está com 54 Até a zona de classificação ali Que seria 59, cara Ah... Dá pra buscar, cara O problema é que a gente perdeu muito o nosso elenco, ó 68 a nossa nota A gente não conseguiu atingir as coisas que eles estavam esperando, tá ligado? É, a nossa primeira temporada foi pro brejo, tá? Os últimos jogos aqui a gente não vai conseguir ganhar nada, velho Simplesmente não vamos conseguir subir, velho Ou talvez não Olha só, estamos em sétimo colocado Com 68 pontos, mesmo tanto o Ipsestown Cara, a gente tem que vencer esse jogo pra passar eles, cara E o sonho ainda continua vivo do mata-mata Em busca da... Da... Da segunda divisão, velho O Kurtz, cara O cara que tá indo embora Ele fez 22 gols em 43 jogos Então o cara mitou, tá? Ele foi muito bem O problema é que ele tá indo embora Esse é o grande detalhe, né? São três jogos Temos que vencer esse Eu não sei se a gente venceu E vencer mais esses dois Pra gente garantir O mesmo tanto de pontos, senhoras e senhores O mesmo tanto de pontos E dois jogos sextantes Que final emocionante Pro Vipers FC, velho Vamos lá, hein? Um jogo de cada vez Empate Oh my god Temos que vencer o próximo E o Ipsestown perder Pra gente conseguir se classificar, velho É agora, senhoras e senhores A hora da verdade Yes! Meu Deus! Promoção para a segunda divisão, cara O grande campeão Foi o time do Charlton Athletic O... O Icambe vem em segundo Depois o Stephen United Bolton Mano, por um ponto A gente venceu no último rodado E o Ipsestown perdeu E a gente se classificou, cara Meu Deus! Vamos pro mata-mata, cara E vamos pra cima, então No Sheffield no Wednesday É, acho que eu falei certo Ok Primeiro jogo Senhoras e senhores em casa E... Ele veio com Vitória de 1x0 Let's go! É isso, caramba A gente vai descansar Até o dia 24 Quando a gente vai vencer de novo O Sheffield E avançar pra próxima fase Com o empate A gente está lá Senhoras e senhores Chegamos na grande final Na decisão Pra gente ir pra Pra outra divisão Ou não E vamos pegar o Cheltenham Town Nenhum jogo Jogo único Acho que esse jogo aqui A gente pode jogar um pouquinho, né? Acho que a gente pode jogar um pouquinho Hora de um sonho Formação 4-3-3 O Vipers vai de verde Contra o time do Cheltenham Town Ali de vermelho e branco, velho Tudo certo Uma das primeiras gameplay Que eu vou estar fazendo aqui pra vocês, né? Mas É decisão Se vencer Tamo na segunda divisão, velho Senhoras e senhores Vamos lá Que o jogo comece Jogo decisivo Em Wembley, hein? Wembley Stadium Pra Promotional Playoffs Final Let's go! Vamos lá! Quem vencer ainda ganha o troféu Dos Playoffs Finals, hein? Sensacional, velho Sensacional Podemos ganhar nosso primeiro troféu aí, cara Vamos pra cima Lembrando que pra gente subir, galera A gente tem que vencer, tá? É... Somente um sobe O outro Não consegue o acesso E fica pro ano que vem A gente não pode se dar o luxo De deixar pro ano que vem, não A gente precisa vencer Agora, velho Vamos pra cima Trabalhando bem a bola De pé em pé Lambert Bolaça no Parkers E vamos! O goleiro defende esse canteio Que bola pro Neves, hein? Vamos pra cima, Neves Brasileiro Tarotá Camisa 10 Belo giro Jogadaça do Neves Foi pra dentro e cortou Abriu espaço Bateu o Neves E vans! Outra linda defesa do goleiro Mano, se tem algo que Tá difícil de fazer gol Nesse final 22 É por causa dos goleiros, mano Os goleiros, eles mudaram tudo Então tá muito complicado A gente conseguir matar O guarda-redes, velho Simplesmente Eles pegam muito Olha a fatiada Meu Deus do céu Que bola Olha o domênio do Neves Sensacional Vamos pra cima Que agora Gostei desse lance, velho Gostei desse lance Mesmo que não aconteça nada A galera da lição Vai deixar esse lance aí Ficou bonito Foi bonito Aí, já caguei já Na frente, bolaça Agora, vamos, passa Boa bola tocada Harch Pro cruzamento Bolaça Gol Do Vipers É, rapaziada Segura 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 da minha cobra E balança Vamos pra cima Lindo gol Olha lá Cruzamento bonito Pra achar a cabeça E aí Foi forte Em cima do goleiro Não tinha como defender não Lindo gol 1 a 0 Sai na frente Estamos, por enquanto Garantindo acesso Pra segunda divisão Let's go Galete Vai ser um bom passe agora Achou bem Pra batida Que ganhou Gol Gol É Dos Vipers É a bocanhada da cobra É, rapaziada Tá maluco Chegamos forte Pra fazer esse lindo gol 2 a 0 Na grande final E uma paulada agora, hein Teve o espaço que queria Nossa Bateu bem demais Vamos ver no replay, ó Batida sensacional Pra atirar Embaixo das pernas Tudo certo Pra fazer o gol Bolaça Pra Hart Quem sabe o 3 a 0 Quem sabe o 3 a 0 Lá vem Hart Por cima Gol Viper Vocês já sabem Ah, cobria Cobria não Cobrona Dos Vipers Fazendo 3 a 0 Agora Com um contra-ataque mortal E a cavadinha Monstruosa Pra fazer Senhoras e senhores Um 3 a 0 Absurdo E aí Eu acho que a gente já crava, hein Eu acho que a gente cravou, hein O toque é curto Neves gira Será que puxa pra canhota Neves A bola estoura Na trave Vai acabar o jogo É pressão Vem o Lee Pra batir Na marcação Vai tirando de lá A bola continua Com o Vipers Até apitar E a cobra Subiu Pra segurar a divisão Tá forte demais O Vipers FC Está na segunda divisão No campeonato inglês Vamos lá Aí, mostrando pra vocês Rapidão A gente levantando a taça E sendo O grande campeão Tá, então Vamos Vipers, caramba Então, antes de a gente terminar a temporada Vamos ver qual foi o ator de mais gols O Kurtz com 25 gols E 63 jogos O cara jogou 63 jogos Na temporada, mano Depois o Hart com 20 Também aqui, mano Em questão de finança O jogador que mais vale É o Hart O Kurtz Também vale muito E o Noble Também Porque os dois vão estar saindo, tá E aí nosso link Vai ficar só jovem Só a galera que a gente está tentando Trazer da base Que vai estar valorizando Então, encerramos a primeira temporada Conseguimos subir O que é muito bom, velho Vamos escolher essa pré-temporada De 3 milhões Esse dinheiro Ele só vai fazer muita diferença Pra gente Quando a gente for usar aqui Pra contratar novos olheiros Porque nosso staff Tá bem fraquinho Eu quero olheiros melhores ainda, cara Que é a única coisa Que a gente vai gastar dinheiro, né Por exemplo Jasper Williams Eu vou demitir ele, tá Rapaziada E aí a gente tem uma grana Que a gente pode pegar Por exemplo aqui, ó Gastar 3 milhões E a gente pegar o Lucas Foster Que ele tem um julgamento Uma experiência muito alta Então ele vai achar jogadores melhores Pra gente Focando novamente nisso Vamos mandar ele Sabe pra onde? Deixa eu ver A França foi o que a gente achou Melhores jogadores, né Vamos mandar ele pra França de novo E o legal Não sei se vocês sabiam Mas no começo daquela temporada A gente pode atualizar Nosso estádio Nosso elenco Nosso emblema Tudo mais Então a gente pode refazer tudo isso A cada temporada, tá Então a gente tava jogando com esse Eu vou mudar pra esse aqui, tá Nossa camisa vai ficar aqui, ó Ah, deixa eu tirar pra vocês verem Então olha que fera que ficou Então o nosso novo uniforme O uniforme segundo Que tava de uma pegada Tipo a Alemanha A gente vai colocar essa aqui, ó Caramba, ficou fera, hein Nosso emblema A gente pode mudar ele pra amarelo, será? Amarelo e preto Ficou fera, hein, cara Amarelo e preto Caramba, combinou demais, irmão Deixa eu ver como fica nesse aqui Ah, ficou fera, velho O estádio, então A gente também pode trocar Vamos ampliar ele, talvez Ele tá com capacidade de 9 mil pessoas Vamos pegar um que caiba mais pessoas Caramba, ficou muito fera Não, esse aqui eu só vou usar Não, não, não Esse aqui eu só vou usar A hora que eu cheguei na primeira divisão, velho Enquanto isso, vamos continuar naquele Que a gente tava mesmo, cara Pô, seria bom a gente começasse ganhando essa pré-temporada Pra gente ganhar uma graninha legal, hein, rapaziada Então bora começar simulando Hum, começamos com derrota a temporada Hum, dois jogos perdendo Hum, três jogos perdendo Já estamos eliminados, cara E agora, rapaziada A questão é a gente tentar preparar esse elenco Pra essa próxima temporada Então vamos mandar a formação Formação com dois jogadores só na frente, tá? Dá uma formação, então Com um atacante só Foi o que eu achei Dois volantes Eu acho que a gente pode, talvez, jogar um pouquinho melhor assim, tá, galera? Vamos começar, então, a liga, tá? Vou simular o primeiro mês inteiro E vamos ver como a gente se comporta Então chegando aqui Na segunda divisão, ó Um empate E uma vitória Já nas primeiras rodadas Vamos pegar o Kuh Que é o nosso grande rival Perdemos nos pênaltis na Copa Já estamos eliminados da primeira rodada Beleza E um outro empate na liga A gente vai conseguir também Nossa, tá Tá bom Uma derrota contra o Albion Uma derrota Meu amigo Agora o Cardiff Será o nosso próximo adversário Espero que a gente consiga vencer o Cardiff City Ai, mano Tá bom Uma vitória, não Vou começar um mal demais a liga, velho Tá, mudei a formação Vamos ver se a gente consegue uma vitória, pelo menos E... Opa, 1x0 Tá bom Estamos em 17% colocado Com 7 jogos 8 pontos Não é bom A gente precisa, cara Entre os... Novamente 6 primeiros colocados Pra subir, tá? 14 pontos A gente tá com 8 Tá bom Mano, o time tem que funcionar de algum jeito Não é possível, velho Caramba, velho Que saco, cara Não pode Boa Boa vitória Boa vitória Dois jogos importantes Um empate O Icom Uma derrota É, a gente não vai subir, velho A gente vai subir a nossa base E tá com... A gente não tá conseguindo desenvolver tanto bem os jogadores, tá ligado? A gente tá com um bom... Um bom elenco aqui pra desenvolver Só que ainda não tão na idade legal, tá ligado? Então, pensando assim O Souza eu queria trazer pro time Tem uns outros caras que eu vou ter que trazer aqui Mas... A gente precisa de outras peças também A gente não tem zagueiro, tá ligado? Até agora a gente pegou um zagueiro legal, velho Décimo sexto colocado A gente não tá bem, cara Simplesmente não tamo bem o suficiente, cara Vamos pra mais esse jogo agora Começando o mês, tá? Ah... Temos... Boa vitória Boa vitória Bora, senhoras e senhores Ah, mano A gente tem que engatar uma sequência de vitórias, velho Não dá Boa Boa, boa, boa Tá bom, tá bom Agora com o Norte Ah... Ah, cara Senhoras e senhores Acabamos de achar na Espanha Antônio Carazo Tem 17 anos E vale 2 milhões já, tá? Cara, a potência dele é 94 Já contratei Então mais jogador legal na nossa base Antônio Carazo Cadê ele aqui, velho? Ah, houve 64 já, mano Mano, a potência dele é gigantesco É um meio armador sensacional, velho O De Souza e o Carazo já estão disponíveis pra gente levar pro time, hein? Cara, o De Souza acho que eu vou levar já Porque o moleque é bom demais, velho Na moral, ele é melhor que esse Parkers aqui, tá ligado? De Souza O moleque já vai entrar com moral de titular o brasileiro Caramba, tava esperando ele Tava com 15 anos, não podia jogar Agora pode, mano É isso que tava faltando A gente tá precisando pegar uns jogadores legais desse sim Trazer pra gente, velho Estamos em 15º colocado com 19 pontos Na nossa frente, então Pra gente conseguir o acesso A gente teria que ter 26 pontos A gente tá com... É... 7 pontos atrás, velho Se não me disseram pra vocês Eu acho que essa temporada já era, cara Essa temporada a gente não vai conseguir subir A gente vai ter que focar realmente Desenvolver melhor a nossa base Porque se não, já era A gente não tá conseguindo encaixar uma boa sequência de vitórias, tá ligado? A gente até vai jogo ali, jogo ali Mas aqui a gente sempre tropeça A gente simplesmente não sai da 1ª 4ª colocação, velho A gente só fica aqui no meio da tabela A gente não consegue crescer pra chegar pra brigar lá com 40 pontos, tá ligado? A gente tá travado em 29 Juro pra vocês, cara Que eu acho que é o vídeo mais difícil que eu tô fazendo Porque eu tô tentando evoluir demais Só que eu não tô conseguindo, tá ligado? Olha isso, cara 3 errotas seguidas na liga A gente tá despencando 14º colocado Na verdade, a gente não sai daqui, tá ligado? 36 pontos, zona de acesso, 53 Aí os caras já dispararam Foi legal que o elenco inteiro tá puto comigo Então chegamos na metade da temporada Eu acho que a gente não vai passar disso, tá? A gente tá perdendo, ganhando, perdendo, ganhando A gente não passa dessa 1ª 4ª colocação Pra fechar o mês, a gente vai ver qual colocação a gente tá Ah, mais uma derrota, velho É, tá complicado, rapaziada 15º colocado com 43 pontos O acesso é 59 Então eu acho simplesmente que essa temporada já era, tá? E atualmente tá em 15º colocado na liga Na 2ª divisão A gente provavelmente não vai cair pra 3ª divisão Então tá bem tranquilo Mas essa temporada a gente não vai conseguir subir, tá? Pra gente tentar subir A gente tá com 59 pontos E a gente tá com 43 Então praticamente já era O que a gente vai fazer, rapaziada A gente vai simular até o final da temporada E aí começar a se planejar pra temporada que vem, tá? Faltam apenas alguns jogos Já tá quase acabando Então vamos lá Mais um mês de trabalho, velho E a gente conseguiu uma sequência de 3 vitórias Olha aí, será que existe um sonho? Achei um grande jogador aqui pro nosso meio campo, tá? Que é o Noah Valet Ele tem 16 anos Já vale quase 2 milhões Então são jogadores assim Que eu sempre vou atrás, tá, rapaziada Nossa base Como eu disse pra vocês Nossa base tá forte, velho O problema é que a gente precisa de tempo Pra desenvolver ela, né? Não é do nada que o jogador tem over 90, tá ligado? Faltando apenas 2 jogos pra acabar o campeonato A gente não vai conseguir subir realmente Agora falta só um Que é contra o Stoke City Décimo terceiro colocado A gente ficou no meio da tabela, tá, rapaziada? Com 60 pontos Se a gente vencer a gente vai pra 63 O que não adianta nada Até porque o Stoke tá com 65 E aquela seleção fica com 76 pontos Então a gente tropeçou demais Essa temporada mesmo, mano E tá aí Último jogo A gente acaba vencendo A gente tem que ver quem foi o artilheiro também da competição Antes de a gente encerrar Só pra gente ter uma noção mais ou menos De como foi o ano, né? Quem foi que se destacou Foi o Neves, tá? O Felipe Neves Nosso atacante brasileiro Acabou fazendo 15 gols em 42 jogos É, realmente o time teve muito problema Em marcar gols, né, velho? Olha isso A gente não fez gols É, muito pouco, velho É, o nosso silêncio tá evoluindo, galera Próxima temporada começando A gente tem alguns jogadores já com 70, né? Tudo da base, ó Então a gente tá num caminho legal Eu acho, velho Vamos ver como vai ser essa nossa pré-temporada, tá? Então eu vou simular até aqui mais ou menos E a gente tem que pelo menos, tipo, pá Sei lá, vencer a pré-temporada seria bom, ó Três jogos Perdemos, mas a gente tá classificado pro próximo Vamos pegar o Paris Vencemos e agora a gente vai pra grande final E a gente perde nos pênaltis Ah, mano, que sacanagem, velho Cara, olha o jogador que a gente achou Leonardo Barbier 4 milhões o valor dele, cara 4 milhões, potencial 94 Meu amigo O cara já tem um pro 68, mano Já vou levar ele pro time principal Pra gente não perder ele, né? A gente perdeu muitos jogadores, velho Péssimo começo nosso aqui na temporada, tá? A gente vem tropeçando 5x1 pro fuga Meu Deus do céu Cara, o tanto de jogo que a gente jogou É tudo coisinha vermelha, cara A gente venceu um jogo Vamos ver agora aqui Mano, é, realmente Sem contratar ninguém Eu acho que a gente vai fracassar nessa missão, velho Juro pra vocês que eu tô tentando desenvolver o time, cara Mas não tá dando, cara Mudei a formação E vamos ver se agora a gente consegue dar uma encaixada, velho Eu tô tentando... Ah, mano, já era, rapaziada Fracass... Ah, mano, fracassamos Cara, a gente vai cair, cara Tá, então vamos fazer o seguinte Vou simular a temporada inteira agora Porque tá acabando o meu horário aqui, rapaziada De eu... De testar o FIFA 22, tá? Então eu tenho até as 2 horas da tarde E agora são meio-dia Então não vai dar tempo de eu ficar gravando muita coisa E eu tenho mais alguns outros vídeos pra gravar Então a gente vai acelerar Como eu falei, que a gente vai fazer uma minissérie em 3 episódios Pra ver se a gente conseguia chegar na primeira divisão E é bem provável que a gente não vai conseguir, tá? Ah, mano Nós informamos que decidimos... De demitir do Vipers Nem a pau Ah, mano Nem ferrando, velho E é assim que vai acabar a nossa minissérie Tentando deixar o time chegar na primeira divisão Com uma demissão, velho Que posição a gente tava na tabela? Agora eu fiquei curioso, velho Agora eu fiquei curioso pra saber, velho Nossa, vai prestar pra ser rebaixado, cara 9 vitórias e 21 derrotas na temporada Meu Deus do céu Então tá aí, cara Um final triste pra uma minissérie dessa, tá? A gente teve 3 temporadas Pra tentar fazer o time reerguer Só sem contratar ninguém Só com jogadores genéricos E aparentemente o que a gente conseguiu provar Nesses 3 episódios É que não deu Pelo menos na minha tentativa Se vocês tentarem aí Comenta aqui embaixo se você conseguiu Porque, mano É bem difícil, cara Não poder contratar E outra Talvez a gente até consiga isso Se a gente jogasse Só simulando Não dá Se eu jogasse todos os jogos Provavelmente aí sim Eu consegui desenvolver melhor os jogadores E a gente conseguir ter um resultado Muito diferente Mas simulando Do jeito que a gente fez Não rola Obrigado por mais vídeos que você assistiu Deixa aqui o seu like Se inscreva Não esqueça de me seguir na Twitch E também confere a nuvem Que é a parceira aqui, tá?